Moradores de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, recebem hoje mais de mil casas do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora cedo para a cidade gaúcha para entregar as moradias. O investimento foi de 87 milhões de reais do Programa de Habitação Popular. São casas e apartamentos com dois quartos. Este ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu mais de um bilhão de reais no programa. No primeiro semestre, foram entregues 178 mil casas em todo o país.